A Estação Experimental de Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado vem desenvolvendo um trabalho voltado para a criação de capivaras em cativeiro. O objetivo é tentar colocar para novos criadores, para desenvolver o mercado da carne, que são duas coisas que são necessárias. Se não tem mercado, não tem para quem vender. Se não tem produtores, também não tem a carne. E qual é o investimento necessário para se manter e se compor um cativeiro? É necessário um investimento inicial de 5 a 10 mil reais para fechar os piquetes, que é a parte mais cara, as telas. E depois a parte de alimentação é responsável pela maior parte do custo. Mas com a venda da carne, que tem um preço alto, o peso vivo e também a carne, depois de embalada, para a venda, ela compensa as despesas com essas despesas iniciais. Na natureza, as capivaras vivem em áreas próximas a rios, brejos e lagos. Na criação em cativeiro, este costume é respeitado. Açudes como esse são extremamente necessários, já que o animal requer bastante água para os banhos constantes. O importante é que ele seja profundo e esteja sempre limpo. Por que este cuidado com a água do açude? O açude deve ser profundo para suportar a seca. Se o açude secar, pode ocorrer risco de desenvolver doenças, como a coxidiose, devido ao que a capivara esterca e urina dentro da água e mais a sua movimentação por dentro da água, ela suja a água e se torna imprópria para beber. Nesses meses iniciais do ano, nós tivemos uma seca que assolou a região. Houve algum prejuízo com esses animais daqui? Sim, como no ano passado também, também houve prejuízo. Este ano morreram seis animais que foram devido à seca. A capivara é cerca de seis vezes mais eficiente que o bovino na capacidade reprodutora. Durante a realização desta reportagem, tivemos o privilégio de presenciar o nascimento desses filhotes. Como é os cuidados agora com esses filhotes? Os cuidados ficam por conta da alimentação nos coxos lá. A fêmea se encarrega de produzir o leite e alimentar esses filhotes até o desmame. E depois desses filhotes, eles vão ter uma amamentação cruzada, que eles chamam. As outras fêmeas do grupo que dão cria também vão amamentar esses aí. Isso aí é um grande ponto positivo da capivara, é a criação dos filhotes. O processo de digestão nas capivaras é muito eficiente, destacando sua alta capacidade de digerir alimentos fibrosos. Tudo isto garante um ganho de peso adequado. Agora o animal foi engaiolado ali para ser pesado. Agora ele vai ser visto o número dele. E depois vai para a balança, com a gaiola junto. Qual é o peso ideal desse animal? O peso ideal de abate é em torno de 40 quilos, quando a carcaça apresenta um desenvolvimento muscular ideal. Quando o peso adequado é atingido, os animais vão para o abate. E em seguida é feita a avaliação de carcaça. Ela começa tirando a carne ali da câmera fria, é pesada, a carcaça fria. Depois passa-se para algumas medições no animal, na carcaça, aliás. Depois é dissecada a carcaça em osso, músculo e gordura, para ver essas percentagens. Quais são essas percentagens alcançadas? Foram 68% de músculo, em torno de 19% de gordura e 12% de osso. É considerado um rendimento bom? É considerado um excelente rendimento, comparado aos outros animais domésticos, foi um excelente rendimento, principalmente em relação a ruminantes. Dá para se perceber que essa carne aqui não tem muito cheiro. Isso se deve a quê? É, provavelmente a minha hipótese é que é o milho, né? O milho tira aquele sabor ruim que tem na carne capivara, que provavelmente é devido à sua dieta natural. No ambiente natural ela come muita palha de banhado, santa fé, que são plantas que não são favoráveis para a parte de sabor. Além da comercialização da carne, a criação de capivaras oportuniza o mercado do couro. A pele de uma capivara tem peso médio de 5 kg, podendo esta peça ser vendida, se curtida, a até 14 dólares. Na cozinha experimental da Embrapa Clima Temperado, a carne de capivara já vem sendo testada entre funcionários e visitantes há cerca de dois anos, tendo uma excelente aceitação. Os testes têm revelado que os exemplares criados em cativeiro apresentam uma carne saudável, nutritiva, saborosa e com baixos níveis de gordura. Mãe? 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 Obrigado.